Olá, eu sou Ives Urquiza, responsável pelo projeto Física Total. Só que hoje o assunto aqui é diferente. Eu queria falar sobre uma fake news que tem circulado no WhatsApp no Brasil e que praticamente todos os grupos já receberam essa informação errada e que pode prejudicar a prevenção sobre o coronavírus. Num texto bastante popular, que eu tenho recebido diariamente em praticamente todos os grupos que participam, A mensagem trata sobre a temperatura limite de sobrevivência do vírus. Diz que o vírus em contato com temperaturas de 26 a 27 graus Celsius morre e que a pessoa bastaria, quando tivesse nos primeiros sintomas, a ingestão ou gargarejo de água quente ou chá. Essa mensagem é falsa, mentirosa e criminosa, porque coloca em risco pessoas de boa fé que divulgam essa informação achando que estão fazendo um bem as pessoas que amam, quando na verdade colocam em risco todas as pessoas que acreditam nessa informação. É muito simples, a temperatura do corpo humano gira entre 36,5 e 37 graus Celsius. Se fosse verdade que o vírus morresse aos 27 graus Celsius, bastava entrar em contato com o corpo humano para que ele morresse. Então, não espalhe essa informação, faça melhor, espalhe esse vídeo, divulgue para todos que você ama, coloque em todos os grupos, vamos ajudar a combater informações falsas que podem prejudicar a saúde das pessoas. Lembre-se, mantenha sempre as mãos limpas, proteja a parte aérea do seu corpo, evite aglomerações, principalmente em lugares onde existe a possibilidade de estar em contato com pessoas que visitaram locais de risco. E mais do que isso, informe-se, evite espalhar informações sem antes pesquisar sobre a veracidade delas. Conto com a sua ajuda, vamos juntos combater esse vírus. Lembre que você pode!